parabéns para o Riff, R1F, R2F, R3F e para o R4F vamos lá então Raff reza agora para quem perder fica em quarto lugar quem ganhar vai garantir o top 3 brabo o Cawin, me manda o teu pix aí no privado do Discord, porra é o Doom e o Cawin já pode mandar o pix lá para o Foquinha no privado que tem um pote de 200 reais exatamente e o pix, nada ainda vambora se ninguém mandar até 10 horas da noite ou já passou, então desculpa, vocês percam não, se ninguém mandar até, sei lá, meia hora depois que eu tornei a acabar o pix vai para mim tô louco, o cara roubando dinheiro, calma aí roubando um de mente é só assim, para os caras agilizar os dois são sobretudo ih, dropou um finalzinho, estendeu demais mas a vantagem de vida é muito grande agora para o Raff Raff vai tentando lutar ali, mas está com o Dragon 9 nada é impossível para ele, mas agora sim ele não é Jesus para ressuscitar e dá 1 a 1 nos rounds oh, pelo backdash ali, já dá mais um down 2 ali para capitalizar um dano a mais Foquinha, só em parte do placar ah tá peraí, meu mouse sumiu achei punish! we got it mas o Spikes já vai dando o IFO tomou na cabeça também vai para o Hit Dash, tome Tá com rage Down 2, counter hit Forra Defendido Caramba E tem rage Será que ele vai poder pausar o rage art? Não? Vai pro greve, sai 1, 4, 7 Point pro Raph pra imprimir Estrear o placar ali Dei Online Nós conhecemos as strings Ah, tropou o finalzinho Mas ai toma o soccer aqui Mas tropou o QCB4 Uh, soccer kick Boa, jabzinhos 2 ali 1 Pegou em carro, telecombas Ah, ah, ah Ah Não, acho que ele criou pisão Será Será Tá com rage ali o Kawain O Raph, na verdade É Down 2 1, pegou no full Nossa, caramba, meu Deus Compou ainda É o Drogo 9, né fi Caramba, mano E agarra E agarra Tom home A gente abre com 2 Down 2 Back 1 de volta Eita Oh Nossa, lindo counter hit Vai dando um dano muito grande agora Ativa o Snake Eyes ali Com o Tornado Ativa o Hit Burst Pra ficar com o Tornado Com o Snake Eyes Toda vez que gastar o Hit No lugar, né Mas eu gasto o Hit direto A barra cinza do HES É muito grande Mas nem 2 RA É só defender Ele não tinha feito nada Viradas acontecendo agora, Samael É 1x0 o HES É Rapaziada Tá difícil Tá difícil Falar que Alguém tá Muito superior Aqui The next battle Ortiz Park É Uma fazenda ali Da família Ortiz Quero descafé Que descafé Que descafé Que trade gostoso Pro HES Agora Mas ele topou o combo Pra que Pra que Pra que Então É Eu sei que a parede pode ser amigo do Brian Mas também é amigo do Dragon Hove Né É O que o Level Love não faz nesse jogo Né Perder Oh shit Que bagulho pega do chão Agora é tudo igual Mas o resto tem o Hit Ohhhh Um, dois, um É isso Primeiro round do HES Quase que foi roubado ao vivo Mas ele conseguiu recuperar Segurou a bolsa ali Do Batedor de carteira Que Para Para Barulho do Tibro 공 Reste de cake 1,2,1 Boa Reste de cake Reste novo Reste É a machadinha Eita É o Leituras Nossa pegou E o Rage Vai Um Ai caramba Dá um dois Encounter Ai Um dois um Encounter E confirmar a String ali E tá tudo igual ali nos rounds Ei Boa Pressão boa Vai acertando os lows Porque esse F4 foi buscar, mas é porque ele não deu o setup inteiro Eu acho que o tempo foi pra esquerda, pra direita é mais fácil É Agora conseguiu combar Vamos ver o que ele vai fazer nesse combo Fez o Spike Tentou o Jet Upper ali levantando Hit Burst pra pegar o Heads apertando o botão Heads de kick de novo Muitos Jebs Vai acertando alguns poucos Agora o O Brother Glass e morreu Pois é, você viu o Hircine mano Como assim o cara dá grab e ele quebra? Uh Ah, nossa Ficou muito longe esse agora Um dois um Low Tá no dois de volta Bom Bom socão ali do Bryan Defendeu bem o Low e acerta o Hit Engager Engage Hit Smash Nossa Nossa O resto quase não faz mais Wall Splat Ah não Deu o tornado da parede Não saiu direito Running 2 Senhor 2 foi minar a bença O coco né Pau O resto Tá com a match point agora Se ganhar vai pra próxima fase vai com o Kwin Sim, essa match deve ter dois rapaziada Um dois um um dash Ah E o Ah Meu Deus esse golpe Uh 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 E o Running 2 O golpe lendário O Raph jogando muito bem Mas Jogou demais Mano Raph, mano Pessoal uma salva de palma pro Raph Jogou demais hoje Jogou Tchau